Anjos do inferno, tropa imortal Anjos do inferno, tropa imortal Tropa, tropa imortal Borro, borro do falcão O cantão quebra geral Anjos do inferno, tropa imortal Anjos do inferno, tropa imortal Tropa, tropa imortal O cantão quebra geral Anjos do inferno, tropa imortal Tropa, tropa imortal Tropa, tropa imortal O cantão quebra geral O cantão quebra geral